Fala pessoal, eu vou comentar aqui a resolução da questão 32 do livro, que trata de uma inequação com uma expressão polinomial. A primeira coisa, não faça x mais 3 na 4 vezes tudo isso, vai dar um polinômio muito grande. Então eu vou fazer, na verdade, o estudo de sinais dele. Então eu vou, na verdade, ao invés de multiplicar, eu quero é fatorar ele cada vez mais. Então, olha só, vamos começar pela primeira expressão, x mais 3 na 4. x mais 3 na 4 é a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado vezes x mais 3 ao quadrado. E x mais 3 ao quadrado seria uma parábola cuja raiz fica até fácil, entre aspas, fácil de identificar em termos de conta, porque assim, que número eu boto aqui que daria zero? O menos 3, porque menos 3 mais 3 dá zero. Então eu vou lá e faço o estudo de sinais, faço a minha linha, eixo dos x, eixo real, coloco a raiz menos 3, aqui ele é zero. Seria uma parábola com concavidade para cima, então ele é mais positivo aqui, zero aqui, positivo aqui. Bom, como são duas, eu tenho que fazer duas linhas, mas são iguais, então por preguiça eu não vou fazer duas, tá? Mas poderia, se eu fosse fazer certinho, bonitinho, botaria duas linhas ali. Mas é que não vai mudar, vão ficar iguaizinhas. Bom, passo para a segunda parte do problema, x ao cubo menos 2x ao quadrado, aqui. Pessoal, esse aqui, ó, é difícil de calcular, a gente nem estudou direito x ao cubo, então o que eu faço? Eu fatoro ele, ó, repare que tem x ao cubo e 2x ao quadrado, então x ao quadrado é um divisor comum. x ao quadrado, bota em evidência e abra a fatoração. x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x, menos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá menos 2. E agora eu fiquei com um produto aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 2. Daí eu vou estudar cada um separadamente. Repare que eu enfatizei, eu botei x menos zero ao quadrado para ficar parecido, mas não é obrigado a botar, só x ao quadrado já está bom. x ao quadrado é uma parábola com raiz no zero, então eu desenho aqui, ó, faço um estudo de sinal para cada um, um para o x ao quadrado, outro para o x menos 2. Positivo aqui, com cavidade para cima, positivo aqui também. Agora, x menos 2 seria uma reta com raiz no 2, né, com a positivo, a é 1, então ela tem que ser negativa, zero, positiva. Fiz o estudo de sinais também. Bom, último pedacinho, x ao quadrado menos 1, que é o denominador ali, ó. Daí eu posso resolver usando matemática básica, né, x ao quadrado menos 1 igual a zero, x ao quadrado é 1, eu vou ter x, 1 e x igual a menos 1. Desenho aqui, ó, menos 1 e 1, com cavidade para cima, que o a é 1, quando eu estou mexendo no celular, daí o foco fica alterando, tá? Bom, faço aqui, ó. Então o que acontece? Aqui a parábola, né, o gráfico estaria acima de zero, aqui é zero, negativo, zero, positivo, tá? E agora eu faço o estudo de sinais de todos eles reunidos, ó. Eu vou passar cada ponto para a minha reta do eixo x. Então, menos 3 foi uma raiz, passa todo o ponto crítico. Aqui tem o menos 1, passo o menos 1, o zero daqui, passo o zero, o 1 daqui, passa, e o 2. Aí agora eu começo a pensar assim, ó, lembra que são essencialmente multiplicações e divisões, tá? Então eu penso assim, ó, mais multiplicado por mais dá mais, positivo. Positivo multiplicado por negativo dá negativo. Negativo dividido por positivo é negativo. Então eu botei aqui, ó, negativo. Aqui, ó, deu zero, então passo o zero para cá. Zero vezes mais, vezes menos, vezes mais dá zero. Então aqui temos uma raiz. Bom, positivo vezes positivo dá positivo. Dividido por negativo dá negativo. Negativo, perdão, dividido não, multiplicado por negativo dá negativo. Dividido por positivo continua negativo. Agora aqui, ó, positivo vezes positivo, vezes negativo, dividido por negativo dá positivo. Agora aqui, positivo vezes positivo vezes negativo dá negativo. Negativo dividido por negativo? Positivo. Positivo vezes positivo, vezes negativo. Dividido por positivo? Negativo. Tá, sinais diferentes com negativo. Lembra agora aqui, aproveitando que eu passei para essa parte, ó, aqui ficou um intervalo aberto, porque, ó, aqui seria o zero dessa função. x² menos 1, mas ela está no divisor. Então, como eu não posso dividir por zero, ó, ficou um intervalo aberto. Aberto aqui, aberto aqui, tá? Bom, continuando. Faltou essa parte, né, positivo vezes positivo dá positivo. Vezes positivo de novo dá positivo. Dividido por positivo dá positivo. E a raiz que estava no 2, ó, seria uma multiplicação por zero, continua zero. Então, aqui temos mais uma raizinha. Zero. Tá bom? Então, está aí o nosso estudo de sinais.